Oi! 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 Tudo bem? Meu nome é Lucas Gardezane Abduch e eu pratico malabarismo. Eu tenho um canal parceiro do Youtube que se chama Malabarize-se. O nome de usuário é Lucas Gabby. A maioria dos vídeos que eu faço é sobre malabarismo, tutoriais, hardcore juggling, vídeos de viagens e muito mais. O Youtube Next Up é um concurso escultural que visa acelerar o desenvolvimento dos parceiros do Youtube. Ganhar o concurso me possibilitaria realizar diversos projetos no futuro, como por exemplo 197 novos tutoriais de malabarismo em português e com legendas em inglês para auxiliar o maior número de pessoas a aprender. E o melhor, os tutoriais serão abertos às sugestões do público. A cobertura completa de eventos de malabarismo e circo no Brasil e no exterior, onde poderia captar imagens incríveis. A previsão mínima é de 8 eventos nacionais e 1 fora do Brasil até o final de 2013, mas com certeza teremos mais do que isso. Além disso, teremos entrevistas com malabaristas reconhecidos no Brasil e no mundo e, é claro, alguns vídeos que não são sobre malabarismo. Com o dinheiro do prêmio, eu poderia comprar uma câmera que grava em Full HD, faça timelapses e slow motion de qualidade. Além de cartão de memória, bateria extra, tripé, mão mochila para carregar a câmera e os modais, lentes só de linha, um notebook que não parece que vá decolar quando eu renderizo os vídeos. Quem sabe até aumentar o pé direito aqui do quarto para poder treinar 7 bolas. Acargo as despesas de viagem e inscrição dos eventos e fazer cursos para melhorar minhas técnicas de edição e captação de vídeo e imagem. Malabarismo é minha vida e eu gosto muito de produzir conteúdo para o YouTube. Tenho uma proposta diferente do que nós vemos aqui no Brasil normalmente e acredito que tem tudo para dar certo. Ganhar o YouTube NextUp possibilitará com que eu crie conteúdo cada vez melhor para o YouTube, para o Brasil e para o mundo. As rotações começam no dia 23 de janeiro. Conto com você!